Companheiros, não há caminho Se faça sem caminhar, sem caminhar Nem esta paz tão comissada Encontraremos sem guerrear, sem guerrear Há caminhos que dão na terra Há caminhos que dão no mar Multidões caminhando à toa Sem destino para chegar Há caminhos que dão na terra Há caminhos que dão no mar Multidões caminhando à toa Sem destino para navegar Companheiros, é preciso coragem Maus dias sobrevirão Sobrevirão Mas depois da tempestade Brilhará o sol da razão O sol da razão E os homens serão livres Seremos todos iguais Nas praças, ruas e bares Nas casas e catedrais E os homens serão livres Seremos todos iguais Nas praças, ruas e bares Nas casas e catedrais Essa estrela me guiará Por caminhos que jamais andei Prisioneiro do teu olhar Há muito tempo me tornei Essa estrela me guiará Por caminhos que jamais andei Prisioneiro do teu olhar Há muito tempo me tornei Desde então, linda morena Francamente eu já não sou O que tenho e o que faço É para quem me cativou O que tenho e o que faço Para quem me cativou Gosto do cheiro agreste Os teus cabelos por da noite Quando estou perto de ti Minha paixão é como a soite E na varanda sentirei O descender do jasmin Quando o teu sorriso lento Desabrochar para mim Quando o teu sorriso lento Desabrochar para mim Desabrochar para mim Coqueiro esquecido Na beira da estrada Histórias segredos me tens Para contar De amores tão frágeis Que o tempo arrastou Para outras paragens Bem além do mar Roseira tão velha Cadê tuas flores Que em tempos passados A brisa beijou Sorriso de moça Florida donzela O leito de rir Pai do mar Jorrando amor O vento agita Saudades de lá Na fúria das aguas Eu quero afogar O vento agita Saudades de lá Na fúria das aguas Eu quero afogar Na curva do rio Existe um remanso Mistério feroz Que outras vidas levou Ó sonho dourado Azul prateado Ó moça sereia Me mata de amor Volerve Enseñou Minha 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 Solução Minha Jor Amanda Minha Minha 의 Meu aço um preto, meu canário cantador Quem quiser eu dou Mas minha graúna não quero vender nem dou Meu aço um preto, meu canário cantador Quem quiser eu dou Mas minha graúna não quero vender nem dou Minha graúna é de estimação É uma lembrança, uma recordação Minha graúna põe-se a cantar bem cedinho E no seu canto tem saudades, tem carinho Mesmo que tenha no mundo maior fortuna Não tem dinheiro pra comprar minha graúna Mesmo que tenha no mundo maior fortuna Não tem dinheiro pra comprar minha graúna E é por isso que eu digo Meu aço um preto, meu canário cantador Quem quiser eu dou Mas minha graúna não quero vender nem dou Minha graúna é de estimação É uma lembrança, uma recordação Minha graúna põe-se a cantar bem cedinho E no seu canto tem saudades, tem carinho Mesmo que tenha no mundo maior fortuna Não tem dinheiro pra comprar minha graúna Não tem dinheiro pra comprar minha graúna Mesmo que tenha no mundo maior fortuna Não tem dinheiro pra comprar minha graúna E é por isso que eu digo Meu aço um preto, meu canário cantador Quem quiser eu dou Mas minha graúna Não quero vender nem dou Meu aço um preto, meu canário cantador Quem quiser eu dou Mas minha graúna Não quero vender nem dou Não quero vender nem dou Não quero vender nem dou Mas minha graúna Não quero vender nem dou Vejo o vento, amo a noite Abraço o sol da liberdade Uma sombra de uma árvore O amanhã será mais um dia de hoje Vejo o vento, amo a noite Abraço o sol da liberdade Abraço o sol da liberdade De uma sombra de uma árvore O amanhã será mais um dia de hoje O meu canto O meu canto, violeiro Sinfonia sertaneja Meu aboio de vaqueiro É como o neta do pegel Quem sobe cantando o sertão Espera abrir as portas No inferno do céu Sou cantador Canto a vida e a natureza Foi obrigado a contar a morte Pra ganhar o pão da tristeza Em casa No inferno do céu É como o arvoreiro O meu canto É como o arvoreiro A natureza O meu canto É como o arvoreiro O brasileiro lá de cima tem tendência E descer, pois sua crença diz que cá é bem melhor Pois ele espera que a chuva caia lá Sua terra dar de tudo, ele não perde por esperar Mas o equilíbrio ecológico brasileiro Nordecente companheiro, ele não pode confiar Pois ele viu esta tal de secadura Comeu pão com rapadura pra sua fome saciar Pois ele viu esta tal de secadura Comeu pão com rapadura pra sua fome saciar Vem nordescente, nordestino aqui embaixo Seu menino tem água pra vender e tal Vem nordescente, nordestino aqui embaixo Seu menino tem água pra vender e tal Na sua terra tem pé de mandácaro Faz revoada urubu na sua rede de pescar Não pega peixe, pois o rio já secou Esperou por esperar e o divino não mandou Não pega peixe, pois o rio já secou Esperou por esperar e o divino não mandou Não pega peixe, pois o rio já secou Esperou por esperar e o divino não mandou Não pega peixe, pois o rio já secou Esperou por esperar e o divino não mandou Lisboa Teus olhos são duas luvas, a luz da esperança A mais doce ternura em minha lembrança Teus olhos são duas luvas, a luz dos meus versos Parando veredas escuras, me ajudo a cantar Ó luas do meu caminho, ó luas do meu cantar Tenha tua luz o carinho, para a saudade matar Ó luas do meu caminho, ó luas do meu cantar Tenha tua luz o carinho, para a saudade matar Tenha tua luz o carinho, ó luas do meu cantar Carranca do São Francisco Carranca do São Francisco Só espanta escrito o mal, que quer vir a minha canoa Carranca do São Francisco Não espanta gente boa Só espanta escrito o mal, que quer vir a minha canoa Carranca do São Francisco Morena, se tu fosse o rio, eu seria o vapor Para naufragar de mansinho, ó morena, nas ondas do seu amor Morena, se tu fosse o cais, eu seria a embarcação Para me atracar em perigo, ó morena, dentro do seu coração Morena, se tu fosse ara, eu seria um pescador Eu descobriria o seu ninho, ó morena, que fisgava o seu amor Eu descobriria o seu ninho, ó morena, que fisgava o seu amor Carranca do São Francisco Não espanta gente boa Só espanta escrito o mal, que quer vir a minha canoa Carranca do São Francisco Só espanta escrito o mal, que quer vir a minha canoa Carranca do São Francisco Não espanta gente boa Só espanta escrito o mal, que quer vir a minha canoa Carranca do São Francisco Só espanta escrito o mal, que quer vir a minha canoa Carranca do São Francisco Não espanta gente boa Só espanta escrito o mal, que quer vir a minha canoa Carranca do São Francisco O pau me chamou mais cedo Para as águas correntes de um rio, irmão Irmão, rito em beijos de vagas Falando de morte pro meu coração Gigante menino e travesso Que assim como eu, não parou de andar Já tive um perfil de pinheiro No tempo em que amavam minhas mãos o timão No porto de um chão pequeno Afim de morena, porém solidão Mas calo na rede da vida Esqueço meu bar e resolvo partir Lancei o meu grito de guerra Verdado de gente que a água criou Busquei o sertão do sossego O pau em sementes de canos em flor Assim como um animal treiteiro A metamorfose faz homens viver Do rio ganhei minhas flugas Que fingem de leito pro branco correr São coisas que nós, os valentes Cobrimos com pedras pra sobreviver Pra namorar minha viola No ar faz janela No pé de joar O pulo sapeca minha alma Que se fazem versos e se põe a cantar Enquanto o cigarro de palha Levanta a fumaça que dança no ar Meu Cristo tem sombra, tem luzes Promessas e chuvas em qualquer sertão Mas sei que cadeiro do peito Tem gosto de rio e sol que te manda A vida passa e eu me vendo Saudades É que vim de terras Onde cancan sabia É lá que só nasce Por trás dos montes Clareando as folhas Descoqueirais Reluzindo nas ideias Dos cantadores Sonhar Sonhar É melhor Do que viver América 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 Meu poder Também É América Cantada Sonhada Todos nós O rio que corta Estas terras Estas terras Ainda têm Ainda têm A escrever América 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 Américo 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 A CIDADE NO BRASIL Espero rever um dia, a mesma estrada de chá, sem divisas e sem limites, o destino do coração. Coração, ela perdida, carregado de ilusão. Espero rever a fonte, beber d'água e ficar. Espero matar a sede do meu eterno esperar. Pois agora considero, nunca mais vou te deixar. Caminhos de minas em minas verais. Violas que choram mágoas, teus sonhos e teus olhos. Eu quero ser gente livre, montar e arquejar. Ter prazer em minha lida, colher o que se plantar. Esperar desde janeiro, da folia festejar. Na hora da cesta eu quero, na rede toscanejar. Em noites de lua cheia, toca viola e cismar. Uma talaga, gata boa, na garganta temperar. Caminhos de minas em minas verais. Violas que choram mágoas, teus sonhos e teus olhos. Caminhos de minas em minas verais. Violas que choram mágoas, teus sonhos e teus olhos. Caminhos de minas em minas verais. Violas que choram mágoas, teus sonhos e teus olhos. Caminhos de minas verais. Caminhos de minas verais. Caminhos de minas verais. Tenho ou delta. Counselou Healthcarejamim. Idiota capacitação deinois.